Música Meu bom dia a todos, estou mais uma vez aqui no nosso programa Momento Gaúcho e olha só, nos últimos programas aí eu apresentei aí concursos de danças lá na cidade de Brasília, no Enate e hoje eu estou aqui ó, pra mostrar pra vocês um pouquinho de como que funciona esses concursos como é que são avaliados, estou aqui ó pessoal, com avaliadores dos concursos Marcioni, grande avaliador de correção coreográfica, o meu amigo Cristiano que avalia a parte da interpretação a Márcia Guzzi e também o Ângelo, a Márcia ela cuida do musical e o Ângelo cuida da harmonia claro que todos eles são especialistas em danças, em música, pra poder chegar até uma finalização e realmente aí sair o grande campeão desses concursos vou começar aqui dando um bom dia primeiramente pra prenda né, Márcia Guzzi, meu bom dia pra você Bom dia, bom dia Leandro, bom dia aos nossos ouvintes Você vem de qual a cidade, representando a cidade do Rio Grande do Sul? Bom, eu gosto sempre de dizer que atualmente eu resido em Fontoura Xavier Mansão Natural de Encantado, com muito orgulho Valorizo muito as duas cidades, uma da qual eu sou natural e é uma que me recebeu muito bem Bom, no concurso a gente viu aí que tem basicamente quatro quesitos além claro da indumentária, que nós não vamos comentar aqui que eu já fiz no nosso programa um trabalho sobre indumentária Nesse caso de musical, o que vocês analisam assim pra chegar, pra dar uma nota que o musical vale um ponto né, nos dez pontos que o grupo pode alcançar né Então, nós avaliamos em correção, correção musical, execução musical e harmonia de conjunto esses são os elementos que nós avaliamos dentro da modalidade música Como é que nós podemos avaliar isso aí, de uma forma que as pessoas possam entender Correção musical, se eles estão corretos com a forma que a partitura musical, que é um padrão de avaliação Isso, daí a execução, é a forma se o instrumentista está executando correto O violão, o acordeon ou o gaita, que é a forma que é mais conhecida O pandeiro, que é um instrumento também utilizado O cajon, que pode ser utilizado nas entradas e saídas, tá? Que não é um instrumento considerado típico, mas que na entrada e saída é considerado E também a própria voz, que é um instrumento, tá? Que é muito usual, que seria a forma correta de utilizá-los E a harmonia de conjunto, que é aquela situação, se um entra antes ou depois, tá? Que isso também é considerado E a questão de afinação, também, que é considerado no cotejo do conjunto dos grupos, tá? Que legal, então, mas o pessoal tem, claro, um embasamento Tem, assim, pra fazer chegar a esse ponto de se tocar Eles têm de onde buscar os estudos pra chegar na música, né? Tem, o próprio manual de danças tem as partituras É acompanhado das partituras de cada dança, tá? E tem as letras que acompanham, que eles podem utilizar E o próprio MTG, eles dão umas diretrizes gerais Onde eles, os grupos de dança e os musicais se orientam E nós sempre estamos orientando-os, conversando-os Sobre as formas de avaliação Não são regras que partem de cima pra baixo, né? Nós sempre estamos conversando com eles Afim de assessorá-los Que as coisas não cheguem de uma forma imposta E sim que eles cheguem ao conhecimento de como eles são avaliados, tá? Bom, a Márcia falou da música Agora eu vou conversar com o Ângelo Meu bom dia, Ângelo Bom dia, Leandro Qual é a cidade, Ângelo? Eu sou natural da cidade de Itaquara, no Rio Grande do Sul E atualmente resido na cidade de Parobé Bom, dá uma breve explicação aí Como é que vocês analisam a questão harmônica dos grupos? O objetivo da avaliação de harmonia, né? É buscar elementos dentro do todo da dança Que distoem do conjunto individual ou coletivamente, né? Algum movimento adiantado, atrasado Dentro da proposta de cada grupo Então a harmonia busca encontrar esses elementos Que distoem do todo, né? Esse é o objetivo da avaliação da harmonia Então entra o ensaio do grupo aí, né? Isso aí, né? É, o ensaio do grupo Ah, que maravilha Bom, aqui temos também o Cristiano Como eu já falei, meu bom dia, Cristiano Bom dia, bom dia, Leandro Cristiano vem de Antônio Prado, é isso? Isso, sou natural de vacaria Mas hoje reside em Antônio Prado Antônio Prado O Cristiano, ele avalia a parte da interpretação do grupo Como é que é esse contexto aí Para chegar às notas que vocês buscam no grupo? Na verdade, assim, Leandro Nossas danças hoje, elas se dividem em quatro ciclos Que nós comentamos, né? Então, o essencial A primeira coisa que nós analisamos É se a dança, a forma que está sendo feita Está dentro do ciclo Ciclo do dança do fandango Ciclo do minueto Ciclo das danças de rodas e fila E dos bailes atuais enlaçados Então, a primeira parte que nós analisamos é essa A questão, se o grupo está representando na sala O ciclo da dança E seria o quê? Seria movimentação, não sei Movimento brusco Os integrantes do grupo agir com naturalidade Esse tipo de coisa que nós analisamos Na parte da interpretação Como se estivesse dançando ao natural Em um grande baile, uma grande festa Seria mais ou menos isso? Isso, o que nós buscamos é isso A questão da naturalidade e a espontaneidade do grupo Tipo, nós procuramos evitar movimento brusco Que os movimentos sejam mecânicos Esse tipo de coisa Os grupos agirem com naturalidade na sala Que legal, né? Meu amigo Marcioni Santo Antônio da Patrulha, né? Isso mesmo Bom dia, Leandro Bom dia a todos os espectadores da Record Santo Antônio da Patrulha é onde eu moro Onde nasci Realmente é a minha terra natal A terra da cachaça e da rapadura Bom, e aí me diz uma coisa A correção coreográfica Os grupos pegam o livro Ensaiam, chegam aqui e apresentam O que vocês analisam Para dar essa nota aos grupos Para chegar ao grande campeão Que é a busca de cada grupo É, a correção coreográfica Ela é um quesito da avaliação Onde a ideia seria que Ele não fizesse grande diferença Mas estivesse ali Para manter as danças Tradicionais Então assim, não é um Os concursos As competições Do Rio Grande do Sul Dentro do Movimento Tradicionalista Gaúcho E pela CBTG São de manter as danças Tradicionais E não é folclore de projeção Então não dá para criar De forma que a gente Fuja das raízes dessa dança Então tem o manual de danças Não são as únicas danças tradicionais Mas é as que fazem parte do concurso As 25 danças tradicionais Que estão descritas No manual de danças do MTG Dentre essas 25 danças Então nós analisamos Toda a história dela Como ela foi pesquisada Como ela está escrita E aí é extremamente É uma questão extremamente técnica Nós vamos para a leitura do livro O que é permitido O que não é permitido Em cada dança Na ideia de que se mantenha Ela tradicional Então é esse o quesito da correção Então basicamente assim Como a gente vem falar Os grupos tem que pegar Um livro Começa por um livro Tem que ter um instrutor de danças Tem que ter os dançarinos Que são os principais E aí se fazer bastante estudo Não é bem fácil A gente sempre mostra aqui Grandes grupos Bonitas apresentações Além dos ensaios O musical tem que ter Um grande musical E ainda nós não comentamos Ninguém comentou aqui Sobre a indumentária Porque como eu falei antes Eu já mostrei isso Mas tem que ser feito Um estudo também Para essa indumentária Chegar e se apresentar Não é assim Marcia? Com certeza Eu saliento muito A importância da música Porque já dizia O grande mestre Paixão Cortes Do qual o Cristiano É um dos braços direitos Nós não podemos Esquecer disso Se dança conforme a música Eu gosto sempre de salientar A importância da música Para a dança Eu como uma parte Do meu trabalho é esse Eu não posso esquecer disso Se dança conforme a música E já dizia o grande mestre E é um trabalho realmente Que não é fácil Porque hoje se conseguir Um musical preparado Assim disposto a ensaiar Que são grandes períodos De ensaios Então assim Os alunos se dispõem Mas o musical também Tem que ser disposto A fazer isso aí É ele tem uma importância Fundamental Porque nós já tivemos Uma experiência no Rio Grande do Sul E quem é instrutor Você trabalha com dança Também sabe Que nós já tivemos Uma experiência no Rio Grande do Sul Com a força B De tentar implantar o CD Para grupos de dança E a gente sabe Que o efeito Não é o mesmo O dançarino Pode ensaiar com o CD Mas no momento da apresentação O musical tem um efeito Significativo e diferenciado Bom pessoal Então vocês viram aí Conversei com esses amigos aqui Que são técnicos Especialistas Professores No assunto E eu agradeço A presença deles A colaboração aqui No nosso momento gaúcho E convido vocês aí Que sempre nos assistem E que gostam Venham para o CTG Venham participar conosco Porque você sabe Que no CTG Não precisa ser só gaúcho Para fazer as apresentações Para participar dos grupos Nós temos em todos os CTGs Aqui do nosso estado de Goiás Pessoas da terra Goianos Brasileiros De qualquer região Que vem morar para cá E vem fazer A tradição é de todos A cultura Antes da cultura ser gaúcho Ela é uma cultura brasileira também Faz parte do nosso Brasil Por isso meus amigos Muito obrigado Mais uma vez Por estar na sua casa Apresentando esse momento gaúcho E eu volto Na semana que vem Com mais matérias para vocês Eu vou te dar um abraço 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 Eu vou te dar um abraço